Prefeito, primeiro final de semana da festa italiana, a primeira da cidade, ontem mais de 5 mil pessoas no primeiro dia, superou as expectativas? Sim, superou, né? E é divertido ver o pessoal correndo atrás pra repor estoque ainda na noite, né? Aquela euforia que a gente só vê acontecer no festival do chocolate, a entoada segue no mesmo ritmo e a italiana também. São festas gastronômicas, festas para a família, né? Então é muito legal e os produtos já vão se destacando, né? Os mais vendidos, os mais procurados, a macarronada do padre. Então faz parte de todo esse universo folclórico que envolve o clima da festa. E tá muito bonito, a noite é mais bonito ainda, então é bem legal. Aí eu já aproveito pra convidar a turma pra vir comer com a gente. Prefeito, eu tava conversando com o munícipe e ele falou assim, o único problema é que a gente não tá mais conseguindo sair da cidade. Ele falou, não consigo mais viajar. A proposta é que as pessoas curtam a cidade, fiquem na cidade? Sempre, sempre. É que ela tem orgulho de viver aqui, de ser morador de Ribeirão Pires, de participar dos eventos com essa qualidade que tem, familiar, que é uma preocupação da gestão. Isso tem dado um resultado que acho que foi parte disso, é esse depoimento. É, parte disso é do depoimento. Prefeito, você acredita aí que a festa italiana chegou pra ficar no calendário da cidade?